Jamais cometeria esse crime e provavelmente alguém que estava próximo, não que fosse amigo, mas alguém que tivesse acesso à agenda dele, à vida dele, ao que ia rolar com ele. Antes do Haroldo falar, só te perguntar se você, para você também faz sentido a possibilidade que o Haroldo levantou de existir uma máfia que esteja aí na marcação, não se sabe por que, hipótese apenas dos MCs, porque para já ter tido tanto assassinato.